Nem tudo que aparece é o que parece Com tudo que acontece é difícil de se dizer Se isso é uma farsa não sou eu quem vai julgar O mundo é uma casa virando de pernas pro ar A vida se assemelha a um jogo de diversas versões Passando a cada fase é possível ver direções Se você é uma farsa não sou eu quem vai julgar Sua vida é uma carta pronta para se descartar Vai viver a vida como o teu sonho pra você Viva a vida com os olhos voltados pros céus Não tenha medo não Viva a vida e reviva outra vez Supere suas vontades, tudo que vem de você Se agarre com vontade no amor que vai responder Com uma só palavra basta você escutar Suave-se a caminhada, deixe ele em te trabalhar Vai viver a vida como o teu sonho pra você Viva a vida com os olhos voltados pros céus Não tenha medo não Viva a vida e reviva outra vez Solte a mente dessa corda Se desprenda vem agora Não se entregue pelo que passou Não desista ainda não acabou Solte a mente dessa corda O amanhã já é agora Solte a mente dessa corda Se desprenda vem agora Não se entregue pelo que passou Não desista ainda não acabou Solte a mente dessa corda Se desprenda vem agora Não se entregue pelo que passou Se desprenda vem agora Não se entregue pelo que passou Não desista ainda Vai viver a vida como o teu sonho pra você Viva a vida com os olhos voltados pros céus Não tenha medo não Não tenha medo não Viva a vida e reviva Vai viver a vida como o teu sonho pra você Viva a vida com os olhos voltados pros céus Não tenha medo não Não tenha medo não Viva a vida e reviva outra vez Viva a vida com os olhos voltados Viva a vida e reviva Somos os olhos voltados